Algo tão sério, tem pessoas jovens aí, eu costumo falar muito pra esse público que elas não deixem, né, não vendam a sua identidade por tão pouco. Porque às vezes até pra ser aceita, ah, eu preciso ser aceita na minha faculdade, eu preciso ser aceita na minha escola, no meu trabalho. Ela faz coisas que ela não iria fazer no normal dela, que a essência dela não é aquilo, mas só pra se enturmar com o pessoal, né. Hello, hello, pessoal, estamos iniciando hoje mais um episódio do nosso caro cast. Enio veio trabalhar hoje, não tá em Maldivas, já retornou, né, Enio? Foi aniversário dele e foi pra Paris, mas chegou firme e forte, descansado. Trouxe presente, Enio? Ah, tô esperando, hein. Gente, hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, nós vamos falar de um tema que é importantíssimo, tanto na vida profissional, quanto na sua vida pessoal, que é como descobrir a sua identidade. Eu trouxe ela, que tem um testemunho muito incrível pra compartilhar aqui conosco, e ela fala muito a respeito da identidade, de como descobrir, de como você se posicionar no mercado de trabalho, na sua vida pessoal, através dessa formação de identidade. Então, com vocês, agora, prepara aí, Enio, pra salma de palmas, porque eu vou te falar, foi difícil trazer essa convidada, porque ela nem aqui, ela mora mais, praticamente. Com vocês, Carol Castro! Muito obrigada, muito obrigada. Amigão, obrigada por você estar aqui. Graças a Deus, gente, foi o Espírito Santo que tocou no coração pra ontem dar certo. Eu vou falar pra vocês, mandei mensagem pra ela assim, ó, me fala que você está em Goiânia. Ela falou, estou. Falei, agora me fala que você vai poder participar do Carocast amanhã. Ela falou assim, eu vou. Falei, é Deus. Olha o que Deus faz na vida do crente. Não teve nem oi, gente. Falei assim, Carol. Oi, foi aqui. Você está em Goiânia? Eu falei, tô. Então você vem amanhã? Eu vou. Falei, é Deus. Falei, é Deus. É isso. Amiga, mas muito obrigada por você estar disponibilizando seu tempo, seu talento, estar aqui compartilhando um pouco conosco. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouco sobre sua história, sua jornada, pro pessoal aí de casa. Meu Deus, é bem amplo isso, né? Mas qual câmera eu vou olhar aqui? Eu olho pra você. Pode olhar pra mim, pra essa. Então, obrigada mais uma vez. Em primeiro lugar, eu queria falar que eu amo participar do que Deus faz de forma expansiva, assim, porque há pouco, relativamente pouco tempo atrás, eu vi Deus gerar um testemunho em você. E até comentei naquele vídeo seu, né? Como é bom ver isso acontecer. Quando eu sentei lá pra gente tomar um café no dia das suas fotos, Deus já estava gerando isso. E naquele dia eu vi que você não ia mais retroceder, sabe? Então, assim, esse encontro pessoal com Deus gera esse testemunho. Então, assim, é óbvio que eu estaria aqui, se não fosse agora, seria em outro momento, porque é muito lindo ver o que Deus tem feito na sua vida. E, assim, sobre o meu testemunho, em qual parte? Bom, temos muito. Mas primeiro, vamos contar um pouco mais da vida de Carol. Quem é Carol Castro? Carol, assim, é fotógrafa super famosa, gente. Antigamente, eu tinha o privilégio, entendeu? De fazer algumas fotos. Agora, hoje, eu tenho que entrar na fila e falar, amiga, por favor. Tô brincando. Mas ela sempre faz com muito carinho, com muito amor, trabalho incrível. Bom, eu sou a Caroline Castro, mais conhecida como Carol pros íntimos. Posso chamar de Carol. Quando eu falo assim, a Carol fotógrafa, eu lembro que já tem 14 anos que eu fotografo. E a gente se conheceu já tem um bom tempo, pelo menos uns 9 anos por aí, né? Tem. E, desde aquela época, eu tava começando a me inserir mais profissionalmente no mercado. E, desde então, você até fala de não ter mais agenda. E muitas pessoas me questionam por isso. Eu até gostaria de começar por isso, né? Porque, hoje, o meu negócio, ele tá bem focado no ensino. Então, a gente tem mais de 4 mil alunos espalhados pelo mundo. E eu foquei muito no digital. E também foi um direcionamento de Deus, né? Então, quando eu falo hoje que eu não tenho agenda, não é só... Às vezes, eu quero até voltar a fotografar. Mas, foi até um cuidado de Deus na minha vida. Olha que interessante isso. Porque eu acho que eu nunca expliquei isso em lugar nenhum. Tô até tendo a oportunidade de falar isso pela primeira vez. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Você que tava chateada, a Carol, não te atender. Ela tá explicando aqui agora, amada. Vou te explicar agora. Agora, em 2020, quando veio a pandemia, eu já tava com um nome muito forte, né? Aqui em Goiânia, apesar dos altos e baixos que a gente vai falar aqui, provavelmente, em algum momento. Mas, eu já vinha vindo de um processo muito transformador com Deus. Eu me converti em 2016. E, em 2020, quatro anos depois, Deus falou pra eu parar de fotografar. E eu não entendia, definitivamente. Primeiro, porque era o meu sustento. Então, assim, como assim? Minha agenda é cheia. Assim, as pessoas, elas querem fotografar comigo. Eu já sou conhecida aqui. Só que, hoje, depois que tudo aconteceu, eu entendi que Deus, Ele não queria que eu me perdesse. Principalmente, nas histórias das pessoas. Porque, quando eu... Por exemplo, eu escutava a sua história e eu me envolvo muito. Você sabe que eu não sou um fotógrafo que tira umas fotos, vai te entregar isso e vai embora. Eu sempre me envolvia muito na história das minhas clientes. Eu escutava isso porque representar isso numa fotografia, pra mim, é muito importante. Eu já dava alguns cursos, mas ainda não era o principal. Então, o que que acontecia? Eu sempre fui muito imaginativa. E a minha área sentimental sempre foi uma área de muito cuidado, assim. Era como se eu tivesse colocado várias correntes e cadeados e falava assim, danger, sabe? Tipo assim, não entra aqui nem Deus. E eu falava. Você falou, olha, Deus, eu te amo, o Senhor é meu amigo, eu ainda tinha dificuldade de enxergá-lo como pai. Só o Senhor é meu amigo e o Espírito Santo é meu amigo, mas nessa área aqui da minha vida não tem como, assim. Nem você dá jeito. E eu falava isso de uma forma muito genuína. Não era um confronto, mas é porque eu realmente acreditava naquilo. Então, ouvir muitas histórias acabou bagunçando o meu imaginário. Então, assim, eu vi a sua vida e talvez eu achava que a minha história fosse igual a sua. E eu começava a me comparar. Então, eu penso, eu entrava em uma casa por dia. Aí alguém falava assim, ah, eu... É até engraçado que isso aconteceu. Eu vi uma história de um ex-namorado que voltou com o ex-namorado e casou com esse ex. Eu pensava, gente, será que eu vou voltar com o meu ex, sabe? Começou a gerar toda essa confusão no meu imaginário. E aí Deus pediu pra eu parar com os ensaios. E eu não sabia como eu ia fazer. Então, nessa fase eu fui desobediente. Então, eu não parei. Aí, o que aconteceu? Vieram os cursos online que consumiu o meu tempo. Então, meio que Deus me deu a provisão. Ele me pediu. Eu, de cara, não obedeci. Mas, aos poucos, eu fui perdendo espaço de fotografar. Porque Deus tinha outras coisas pra fazer na minha vida. Então, eu tive que dar esse break, assim, pra eu entender, basicamente, o que Deus tinha pra mim. Eu, assim, quem é a Carol? O que Deus tem pra Carol? Porque eu me comparava muito com as histórias de outras pessoas. E quando Deus te pede algo, gente, não tenta fugir, amado. Sim. Não tenta fugir, porque, de uma forma ou de outra, ele... Se você não vai na obediência, se você não fala tudo bem, senhor, eu vou acatar e eu vou fazer. Ele vai preparando, parece que um meio de campo pra poder conseguir chegar ali naquilo que ele colocou no seu coração, né? E é engraçado, porque eu lembro exatamente o dia que eu decidi parar. Eu tava... Eu tinha acabado de estourar a pandemia, eu tinha acabado de voltar de viagem, eu tava voando, assim, na minha carreira. Eu tinha começado a dar mentorias individuais, tava na Europa dando mentoria individual. E eu endeusava muito a minha carreira, né? Nessa época. Então, como fotógrafa. Então, eu voltei pro Brasil e estourou a pandemia. E os meus planos foram todos por água abaixo. Não podia abrir a agenda, não podia cumprir a agenda que eu já tinha. E nem fazer os workshops presenciais que eu planejei. E aí, eu lembro que eu atendi uma cliente só, que foi a Raíssa, a minha dentista. E eu tava na casa dela, almoçando. É, pra você ver, o nível de intimidade que eu tinha com os meus clientes. Eu tava almoçando na casa dela. E aí, a babá dela, do reteté, sabe? Gente, eu sempre falo, quando você não escuta, Deus vai usar alguém, entendeu? Você pode fugir, às vezes você nem vai atrás de profeta, não vai atrás de nada. Não abre nem a Bíblia, que é pra Deus não falar nada. Entendeu? E aí, eu almoçando assim, aí ela deu um tapão assim na mesa. Nossa, isso é pronto, Senhor! Eis-me aqui! Aí, eu falei assim, Deus tá incomodando o meu coração aqui. Tá mandando você desapegar. E eu, assim, com os ensaios no meu coração. Aí, não querendo, perder o meu tempo com os ensaios pra poder gravar o curso e tal. Aí, ela, você sabe por que que você é criativa assim? Você sabe por que que nem um dia falta ideia na sua cabeça? Você sabe por que que não vai faltar nenhuma ideia pra você prosperar na sua vida? Porque todos os dias, Deus molha a sua cabeça com o orvalho da manhã. Desse jeito, foi muito forte. Ela falou assim, você precisa desapegar, porque não vai secar. Então, assim, esse orvalho, ele desce todos os dias, né? E sempre pela manhã, são os meus momentos de encontro com Deus, eu realmente sinto isso. Que Deus, ele abre a minha mente e ele tem um provérbio que fala isso, né? Que do céu caem gotas de orvalho, né? Então, se fendem os abismos e do céu caem as gotas do orvalho na minha cabeça, assim. E, realmente, esse é o renovo. São as misericórdias que se renovam dia após dia. E aí, eu fui percebendo que tudo na minha vida foi feito a partir de algo que veio dos céus. Era muito sublime, assim. Porque eu nunca fui de me aprofundar nos estudos, assim, ou de ser muito estratégica pra conseguir resultados. Então, essas ideias, elas vinham naturalmente a partir desses encontros com Deus. Porque, quando eu converti, é até interessante essa história, que o que eu mais li era Gênesis. Então, eu fiquei muitos meses em Gênesis 1, 2 e 3. Quando Deus tava criando o mundo e quando Deus tava criando o ser humano. Então, eu fazia muitas perguntas pra Deus. E aí, eu tive uma revelação muito forte sobre a alma artesã que existia em mim e sobre um Deus criativo. Então, assim, eu levo muito a sério essa história de que Deus é criativo. E que, se eu sou imagem e semelhança dele, a criatividade está em mim. Então, eu tomei posse disso de uma forma muito profunda, assim. E, a partir desse dia, eu não tive mais medo de enfrentar os novos desafios. E eu entendi que eu não queria abraçar o curso online porque feriu o meu ego. Não dominava. Então, como que eu ia largar uma carreira sólida pra começar algo do zero que eu nem sabia gravar? Eu nem sabia... Eu não tinha essa dicção, essa didática. Eu não tinha nada. Eu tinha só uma câmera de fazer os ensaios. Então, Deus começou a me trazer pra um tempo que eu fui quebrada mesmo, assim. Completamente quebrada. Pra Ele começar a transformar a minha mentalidade, principalmente. Só que sempre crendo nessa palavra. Então, às vezes, quando eu me sentia insegura, assim. Ah, eu não vou conseguir, eu não vou ter ideia. Eu lembrava dessa palavra, assim. Todos os dias, Deus molha a minha cabeça com o orvalho da manhã. E como as promessas de Deus, elas não são exclusivas, eu não acredito nisso. Eu acredito que o que Deus tem pra um santo, Deus tem pra outro santo. Então, ela é acessível na sua vida também, que tá ouvindo isso agora, sabe? Todos os dias, Deus molha a sua cabeça com o orvalho da manhã. Então, nunca falta ideia, nunca falta criatividade se você tá fluindo ali com o Espírito Santo, né? Amém. Amém. Muito bacana isso. E é engraçado ver a Carol, assim, hoje, gente. Porque a gente já conhece ela há muito tempo, né? E é real tudo o que Deus fez na vida dela. Eu acho que ela deve ficar me olhando também. Deve ficar pensando a mesma coisa, assim, sabe? Um pouquinho. Falando, ah, Carol, você também. Mas é porque a Carol, ela sempre teve esse ápice da criatividade muito grande, né? Acho que foi isso um dos booms que você deu aqui, como fotógrafa, porque você sempre fazia algo muito diferente. Não era simplesmente aquele ensaio fotográfico tradicional, que às vezes as pessoas iam lá e faziam. Não. A Carol gostava de fotografar... Eu acho que na época você nem fazia, assim, muito estúdio, né? Não. Nunca fiz. Ela não fazia estúdio. Era sempre lugares... Era o áudio que em Goiânia, eu que dava dinheiro, né? E na época, aqui em Goiânia, fotógrafos de estúdio ganhavam muito dinheiro por questão de lojas, né? Modelos que estavam fazendo coleção e a Carol não fazia. Ela gostava realmente de saber da história. Ela fotografava em casa. As fotos que a gente fez foi em casa, né? Às vezes que a gente fotografou. A da Jennifer também você sempre fez em casa. E sempre teve esse relacionamento. Mas ela mesmo, você não gostava muito de aparecer em si, né? Nunca, jamais. E a gente ia fazer uma foto, assim, com a Carola. Não, 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 não. Ela queria fazer bastidores. Eu não, não, não. Eu não gostava de aparecer de jeito nenhum. E hoje, vendo como Deus transformou, vê você sendo mentora, né? Cursos e tudo mais. Hoje, a sua dicção, a forma que você fala que você alcança pessoas é incrível. A gente fala que é só Deus mesmo que faz essa mudança. E a gente pensa nas coisas mais que a gente estava comentando. antes de começarmos a gravar, que quando Deus colocou o projeto do Carocast também no nosso coração, eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia nem a marca que era esse microfone. Eu não sabia nem onde que comprava o Guilherme. Eu não sabia. A gente falou, meu Deus, tá. Um podcast. Mas por onde que começa isso? Aonde que a gente consegue filmar a câmera, tudo? E Deus, ele parece que vai desenhando tudo e vai fazendo encaixar tudo. Hoje, você olha pra trás e fala, uau. Só Deus mesmo pra ter feito tudo isso. Mas amém. Eu quero que você conta um pouquinho pra gente, Carol. Eu tava vendo que você, da mentoria, tem um workshop sobre identidade. Que é muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa questão da identidade. Usando até mesmo o seu exemplo. Como que foi pra você, durante essa trajetória, essa transformação que você passou, você realmente descobrir a sua identidade? Quem é a Carol? Vamos lá. Você falou uma coisa muito interessante. Vou pegar um gancho. Na época que eu fotografava, eu me sentia muito confortável em estar atrás das câmeras. Por quê? Porque eu me escondi por muitos anos por trás do meu talento. Então, assim... Antes de conhecer Jesus, deixa eu contextualizar quem era a Carol. Isso. Eu acho importante pra galera entender. Eu... Até os meus 15 anos, eu tinha... Eu era... Eu ia pra igreja com a minha mãe, igreja católica e tal. E eu nunca tinha tido um encontro sobrenatural com Deus. Eu conheci a religião. Aos 15 anos, eu conheci meu ex-namorado. Então, eu saí da igreja. É meio que volátil, né? Quando você começa a se relacionar. Por exemplo, você começa a se relacionar com alguém e você não tem relacionamento com Deus, você vai escolher o seu outro relacionamento. Porque você quer se sentir amado. Então, se você não se sente amado por Deus, você vai buscar se sentir amado em outros relacionamentos. Normal. Porque você foi criado por um relacionamento. Então, se você não se relaciona com o seu Criador, você busca esse prazer e essa forma de se sentir amado em outras coisas, em outras pessoas e lugares. E eu era essa pessoa. Então, eu... Como eu tinha essa ferida muito grande do abandono do meu pai quando eu fui criança, essa falta paterna, ela me acompanhou por muitos anos da minha vida. Então, assim... Essa distorção do que era ser amada na minha vida era muito grande. Então, tudo que eu tinha de talento, eu colocava na frente da Carol. Então, assim... Era até uma forma de me proteger. Então, assim... Como que eu posso ser vista? Eu sei que muitas pessoas já tiveram essa fase na vida em que você não é a melhor daquela roda. Então, você não é a mais bonita, você não é a mais interessante, você não é nada disso. Mas você é a mais talentosa, você é a mais criativa, você é a mais engraçada. Aí, você coloca capas. E eu sempre falo isso para as pessoas que é muito fácil você colocar capas que escondem a sua verdadeira identidade. E até os meus 23 anos, eu converti na minha festa de 23 anos. Eu acho que eu te convidei, você não foi. Você foi naquela festa? Foi não, né? Não, não foi. Foi não. O que aconteceu nessa festa? É porque essa festa foi o auge. Quando eu fiz 23 anos, eu estava na faculdade, terminando a faculdade, eu estava muito pesada, espiritualmente falando mesmo. Eu estava endividada. E o que acontece? Eu já tinha muito nome na cidade. Então, assim, só que eu comecei a perder um pouco a minha credibilidade por falta, literalmente, de maturidade. E, principalmente, controle emocional. Então, como eu estava depressiva, eu acho que eu não estive em depressão profunda, mas eu estive depressiva. Então, eu não consegui editar os ensaios, as coisas foram se embolando e tudo mais. Eu tive que deixar o escritório que eu estava. Eu lembro que, a primeira vez, vai ser importante eu falar isso agora ou depois, para vai fazer sentido. Então, eu sempre tive o sonho de ter um escritório e tal. E aí, eu peguei dinheiro emprestado para fazer um. E eu achava que o meu talento era o suficiente para cobrir tudo. Então, eu contava com o dinheiro que eu não tinha. E aí, eu pegava dinheiro emprestado e tal. E aí, eu lembro que eu comprei o piso e não deu para terminar. Ficou metade do piso colocado e outra parte sem o piso. E aí, eu tive que sair de lá porque eu comecei a me endividar muito. E aí, minha vida foi entrando numa bola de neve. Então, endividada. Tinha muito rolo, assim, que eu falo. Eu me supria muito com as pessoas. Então, a minha necessidade de controle era assim, não, eu fico com essa pessoa aqui. Acho que isso acontece com muitas mulheres hoje em dia. Não, é que eu tenho controle. Então, é melhor eu não me apegar. E eu já tinha terminado com esses seis meses. A gente ficou seis anos. Foi bem conturbado. Então, eu começava a me enrolar com as pessoas para me satisfazer por um momento. E também, para eu ter controle sobre aquela situação. Então, quando eu quero, eu te ligo. Quando eu não quero, você nem fala comigo. E eu me sentia aquele falso empoderamento, né? Que a mulher tem. De eu controlo com essa situação. Eu tinha muitas raízes do feminismo. Até porque eu fazia faculdade de comunicação. Então, eu acredito sim que o ambiente que você está inserido, ele molda muito a sua mente, assim, a sua cabeça. E o que aconteceu? Nessa época, eu tinha três amigos. Essa história é muito boa. Eu tinha três amigos. Eu só tinha amigo homem também. Você vê como a falta paterna de uma referência masculina afeta na forma que a mulher se relaciona com outros homens. Porque, já que eu não ia conseguir um relacionamento de alto valor, eu preferia ser a melhor amiga deles. Então, eu tinha muito amigo homem. A maioria dos meus amigos eram homens. E aí, eu tinha três melhores amigos. Sendo que um deles era um rolo meu. E aí, esses três eram da igreja. Só que os três desviados. E um era filho de pastor. O filho do pastor, eu falo que ele tem um B.O. nas costas. Porque ou ele é muito crente, ou ele vai ser muito desviado. Entendeu? De duas umas. 8 a 80. E aí, só que o que acontecia? Eu não podia filmar ele, não podia mostrar ele nas festinhas. Ele sempre saía. Porque no domingo de manhã ele tinha que tocar na igreja. Eu lembro disso. Ele sempre falava, ele não pode aparecer, ele é filho de pastor. Então, ele não podia e tal. Só que o que acontece? Nessa época que eu tava vivendo todo esse desande, né, na minha vida mesmo, em todos os aspectos, esse amigo meu, Deus começou a falar com ele. Assim, Deus começou a chamar ele de volta. E aí, ele recebeu uma palavra que Deus ia avisar ele duas vezes. Ia dar dois avisos pra ele. E aí, teve um dia que a gente tava saindo de uma festa, e ele, na perimetral ali, uma avenida que é super movimentada aqui em Goiânia, ele cochilou e a gente quase capotou o carro. Aí, ele deu uma assustada, assim, eu falei, Samuel, e tal. Ele, não, tá tudo bem. E aí, foi tipo num sábado. Aí, na terça-feira, alguma coisa assim, alguém, um policial me ligou e falou assim, você conhece o Samuel? Ele passou o seu número e tal. Tava eu e o outro amigo. Porque ele sofreu um acidente aqui na perimetral, no mesmo lugar. E eu queria que você viesse aqui pra socorrer e tal. Aí, eu pensei, meu Deus, né, se o policial me ligou, às vezes, ele até tá morto já lá. Quando a gente chegou, a moto dele tava igual uma sanfona. Assim, amassada. Aí, eu falei, não, Samuel, não tá vivo. Não tem como. E aí, quando eu olhei, ele tava conversando com o policial. Assim, ele só tava com o estado de choque, obviamente, mas só tava com o arranhadinho aqui. E uma testemunha que tava lá falou que era como se... Provavelmente, essa pessoa era crente também, né? Mas, ele falou assim, era como se alguém tivesse colocado a mão e colocado ele por cima do carro, assim, e ele caiu sentado. Ele não quebrou nem a bacia, pra você ter ideia. Então, esse foi o segundo aviso. Depois disso, ele foi pra Jocum e ele voltou muito consertado. E aí, ele já não queria mais sair, não queria nada. Ele... Não vai no amor, vai na dor, gente. Exatamente. E aí, ele começou a interceder por mim. E aí que eu falo que a gente precisa muito de intercessores. Intercessores são anjos. Eu sempre falo que, às vezes, você tá olhando alguém da sua família, algum amigo seu, alguma pessoa que você ama, que tá muito na perdição, igual a Carol tava, porque eu era desacreditada. Literalmente. As pessoas até hoje, eu olho e falo, não acredito que isso aconteceu com você. Porque existiu alguém ali intercedendo por mim. Alguém não desistiu. Então, é muito importante que você que tá ouvindo agora, não desista de orar pelas pessoas. Porque, às vezes, mesmo que você fique um, dois, só tô arrepiando falando isso, mas, às vezes, você fica um, dois, três, dez anos orando por alguém, mas tem um intercessor ali. E quando Deus quer fazer, ele faz. E a oração, ela move o coração de Deus. Então, eu sei que foi através das orações do Samuel que Deus me alcançou. Porque ele ficou muito preocupado comigo, ele tentava me falar das coisas de Deus, e eu era tão petulante, que ele falava assim, vamos pra igreja, Carol. Eu falo, Samuel, você me chama pra ir num bordel, mas você não me chama pra ir na igreja, que eu não vou. Desse jeito. Nossa, gente, eu vou até aproveitar que a Carol contou isso, e que eu arrepiei, lembrei de uma questão pra contar também. Eu não vim de família cristã, né, já falei várias vezes aqui, e eu fazia faculdade de direito, e eu tinha um melhor amigo, que era lá da faculdade, tudo isso aqui, eu era assim, igual a Carol falou, ele tentava direto, ele falava, irmão, vamos na igreja, eu falava assim, eu já falei pra você que o único crente que eu gosto é você. O restante, eu não gosto de crente, de jeito nenhum. E ele nunca desistiu, sabe? Ele tinha paciência comigo, pra vocês entenderem o nível que era, que ele nunca desistiu, que ele sempre intercedeu, eu chegava aí em festa, ia pra boate às vezes, pra Royal e tudo, e aí quando eu tava lá no meio da festa assim, só que eu nunca fui muito de gostar de balada. Aí quando eu chegava na festa, algo me tocava assim, eu arrependia. Aí eu falava, o que que eu vim fazer aqui, meu Deus? Eu pensava comigo, sabe? Eu falava, nossa, não devia ter vindo nunca. E os meus amigos, todo mundo lá, curtindo e tudo, o que que eu fazia? Eu ligava pra esse meu amigo. Ligava pra ele e falava assim, irmão, aí ele já sabia, né? Eu falava, tem como você me buscar aqui? E aí ele ia lá, meia noite, me buscava, me levava no sanduíche pra gente comer, e depois me deixava em casa. E ele sempre tentou, falando comigo, vamos na igreja, vamos na igreja. Eu fui uma única vez, e aí saí de lá, e ele, não, vamos de novo. Eu falei, não, não tem de novo não, já fui uma vez, tá ótimo. E passou anos, gente, isso foi na época da faculdade, então assim, só que eu tenho de formada já, já tem mais de nove anos. Então passou nove anos da vida, a gente até se afastou depois de um período da faculdade, quando eu casei, quando aconteceu tudo que aconteceu na minha vida, quem que foi a pessoa que eu lembrei? Dele. Dele. Que é o Lucas. Peguei, fui, liguei pra ele, falei assim, irmão, e ele me tratou como se não tivesse passado esses nove anos, sabe? Ele falou assim, irmã, eu falei, eu quero ir na sua igreja, então, sabe aquele negócio que eu não gosto, de crente? Acho que eu mudei. Acho que eu pensei melhor, acho que eu comecei a gostar de crente. Aí ele foi e me levou pra igreja dele, que eu estou lá até hoje, e foi onde tudo começou, eu ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, assim como a Carol falou, nunca desista, gente, de pessoas. E quando eu falo pra não desistir, nem precisa ser aquele crente, ou seja, da religião que for fanático, de ficar falando o tempo inteiro pra pessoa. hoje teve até uma pessoa que me perguntou, ah, Carol, como que é o seu testemunho, né? Quando a gente estava falando sobre isso, eu falei assim, gente, o meu testemunho sou eu. Basta você olhar pra mim, que você vai ver a diferença. Muitas vezes, você não precisa ficar falando pra pessoa, mas só de você viver da maneira que você vive pra Cristo, aquilo deixa a pessoa ali, ó, no coração dela, deixa o coração dela quebrantado. E uma hora, ela vai lembrar de você. Quando ela precisar de alguém, ela vai lembrar, nossa, tem a Carol, né? Que vou procurar uma palavra de Deus dela, nossa, tem fulano. Então, você não desistir daquela pessoa, você sempre tá ali, no seu secreto, orando por aquela pessoa, intercedendo, pedindo pra que, no momento certo, que o Espírito Santo vá no coração daquela pessoa, e traga um renovo, né? Um renovo espiritual, que traga novas bênçãos, curas sobre aquela pessoa, que isso, gente, a gente falando assim, às vezes, só quem passa mesmo, é primordial. Eu tenho certeza que, assim como a Carol falou, eu só fui pra Cristo, porque tinham pessoas que estavam ali, orando por mim, intercedendo por mim. Sim. Tem até um exemplo que eu posso falar disso. Eu tava com uma turma lá, no interior da Inglaterra, numa cidade chamada Brighton, que eu levo uma turma de fotógrafos, pra essas experiências, assim, imersivas. E aí, eu já tava no décimo quinto dia de workshop, e todos os meus workshops, eles não são só fotografia, é literalmente a ferramenta pra Deus alcançar essas pessoas. Só que eu já tava muito cansada, estressada, porque já eram 15 dias em outro país, e tava muito desgastante. A gente subiu um morro, e a gente foi num lugar chamado Seven Sisters. Quem quiser pesquisar aí, vai ver o lugar. É um lugar maravilhoso, assim, um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. São sete montanhas iguais, e a gente chegou lá no pôr do sol. E o exercício que eu passei pra eles era de contemplação. Se você for pesquisar o sentido da palavra contemplar, significa ver Deus. Por isso que eu falo que esse tempo de contemplação da natureza, da criação, é muito importante, porque nesse momento você se conecta muito com Deus. E aí, era ficar dez minutos em silêncio, todo mundo. Então, ninguém chegou e foi tirar foto, assim, imediatamente, todo mundo sentou e foi observar. E aí, eu tava muito cansada, estressada e tal, e aí eu comecei, quando eu sentei, eu comecei a ver, assim, aí tinham muitos pássaros voando em bando, assim, as sete montanhas gêmeas, né, iguais, Seven Sisters, e um marzão, assim, a perder de vista e o céu todo colorido, daquele pôr do sol. E eu fiquei muito encantada com aquilo, assim, eu, eu naturalmente, já sou muito criativa e imaginativa, então, quando eu me conecto com coisas muito bonitas, com a beleza, de fato, eu entro em looping, assim, na minha mente. E eu falando, Deus, como que o Senhor criou tudo isso? Isso aqui é grandioso, meus olhos nem conseguem enxergar a imensidão disso. E aí Deus falou assim pra mim, olha pro mar. E no mar, tinha um homem dentro de um barquinho. E era, como eu tava de cima, a visão que eu tava vendo era como se fosse um grão de areia, mas tinha um homem no barquinho. E aí Deus falou assim pra mim, nem tudo que eu criei de mais grandioso, de mais precioso, de mais bonito, tem mais valor pra mim do que aquele homem naquele barquinho. Então assim, foi surreal aquilo. E aí Deus, aquele dia Deus falou pra mim, nunca se esqueça das almas. E aí, com aquela, com aquele momento, eu comecei a entender o que que, de fato, Deus queria da Carol, entendeu? Então, só pra fechar, esse looping aqui sobre interseção. Então, você que tá ouvindo, não se esqueça das almas, porque mais vale um homem no barquinho, que mais parecia um grão de areia do que tudo que Deus criou no mundo. Então, isso é muito profundo mesmo. Agora, eu quero que você termine de contar que eu te interrompi. Sem problema. E aí, aí beleza. Aí o Samuel converteu e ficou insistindo comigo. E aí, eu endividada, o que que eu pensei em fazer? Uma festa de aniversário. Por que não? Porque, eu era daquele pensamento assim, desculpa, até a palavra, mas muito medíocre, de você achar que, ah, você já tá na pior, não tem como ficar pior, então já vamos abraçar logo o erro, né? E eu era, eu tinha esse pensamento. Então, eu gastei mais uns 6 mil reais pra fazer essa festa, open bar, open food, numa chácara, e chamei Goiânia inteira. Por isso que eu pensei que você tinha ido, porque provavelmente eu te chamei. Eu acho que eu tava grávida. E aí, o que que acontece? Essa festa começou duas horas da tarde. Todo mundo, eu chamei o Samuel, mas, obviamente, eu queria que ele fosse, né? E aí, não, gente, assim, como diz o Goiânia, o pau tava torando nessa festa, entendeu? E bebida, e coisa, e cigarro, e droga, e tudo que você quiser tinha lá nessa festa. E aí, o Samuel, ele chegou, já era mais ou menos uma e meia da manhã, umas duas horas, ele chegou muito depois. E hoje ele me fala que ele viveu uma guerra espiritual pra estar naquele lugar, porque era um ambiente muito hostil pra ele. E só tava, o que que tinha nessa festa? No final de festa, tinha só uma rodinha de violão e a galera ia dormir na chácara e tal. Algumas pessoas tinham ido embora. Um peso espiritual muito grande, obviamente, né? Mas eu não entendia disso. Então, pra mim, tanto faz. Aquilo ali era meu remédio. Era como se eu fosse ter um momento de descanso da minha realidade. Então, eu queria fingir que não existia a minha realidade, então eu fazia esse tipo de coisa pra me sentir amada. Essa palavra é importante nesse podcast. Então, ele chegou duas horas da manhã lá e ele pegou o violão. E aí, ele começou a cantar aquela música Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E eu fiquei tão revoltada. Eu falei assim, Samuel, não é possível que você chegue aqui duas horas da manhã pra cantar essas músicas de igreja. Ele, não, Carolzinha, eu só vim aqui te dar parabéns, falar que Deus te abençoe e tal, já tô indo embora. Ele foi lá só pra fazer isso mesmo. E, de fato, ele convidou a presença do Espírito Santo pra lá, porque a gente foi dormir, já era de madrugada, mais de três horas, e eu acordei, era umas seis e meia, sete da manhã, sozinha do nada. Eu fui despertada, né? E quando eu fui lá fora, tava assim, sabe a American Pie? Aham. No outro dia? Tava igual, assim, os bistrôs jogados no chão, meu sapato tava dentro da piscina. Tinha uma galinha preta lá que eu não sei de onde que ela apareceu. Que eu não sei de onde que ela apareceu. Você é de corda, senhor? Um monte de bebida no chão e eu olhando aquela cena e tava silêncio, tudo vazio. E aí foi quando eu escutei a voz de Deus audível. Eu acho que eu escutei duas vezes na minha vida, assim, a voz de Deus audível. E apesar de não entender o que tava acontecendo, eu escutei assim... Deus sempre trabalhou comigo com analogias, né? Sempre. Então ele falava assim, é assim que você tá por dentro, suja e vazia. Mas eu tô aqui. E eu escutei isso muito profundamente. Eu achei que eu tava tão doida que eu cheguei nos quartos e falei assim, ó, vamos acordar que eu tô ouvindo coisa. Vamos rebater a ressaca, vamos beber. Eu ainda bebi o domingo inteiro. Porque nessa hora o povo acha, ah, aceitou Jesus, né? Não, foi fácil assim. Não foi. E aí eu saí de lá, nesse dia, no domingo, no final do dia e eu cheguei em casa. Eu fui subindo as escadas lá de casa, assim, com o peso da minha realidade voltando. Então, assim, tá tudo igual. Minha mãe não tava conversando comigo, obviamente, porque eu tava endividada no cartão dela. Então, assim, eu cheguei assim dentro de casa e eu sentei no chão, assim, todas as janelas fechadas e eu sentei no chão, assim, e eu falei assim, que dor que eu tava sentindo. Eu tava, gente, mas eu vi todo mundo, tava com todos os meus amigos e eu tô sentindo um vazio, uma dor. E quem tem crise de ansiedade ou quem tá passando por esse período depressivo ou de dívida ou de muita confusão na mente, seja por problemas pessoais ou na empresa, enfim, é uma dor física. Chega a ser físico, você sente o seu coração como se ele não coubesse no seu peito. E eu, assim, querendo respirar, eu não conseguia. E aí, começou a ventar no meu quarto, muito forte, e as janelas todas fechadas. E eu já não conseguia mais abrir o olho. Eu sei que eu deitei no chão, foi o primeiro encontro que eu tive com Deus, assim, eu deitei no chão e eu comecei a sentir uma paz que eu não conseguia parar de rir. Então, Deus, ele literalmente arrancou aquilo do meu coração e eu sei que naquele dia isso aconteceu porque o meu coração se arrependeu de verdade. Então, assim, eu não falei, não foi alguém que falou assim, se arrependa dos seus pecados, você tem que aceitar Jesus. Não, o meu coração, por uma ação do Espírito Santo, através da intercessão de outras pessoas, se arrependeu genuinamente. Aí, o Espírito Santo entrou. E aí, eu sei que naquele dia era como se tivessem anjos dentro do quarto e eu ria, assim, eu não conseguia nem abrir o olho e nem parar de rir, do tanto que eu sentia paz. E naquele dia eu falei, se isso aqui for Deus, eu quero isso todo dia. Então, porque assim, eu estava muito cética nessa época, eu falava, meu Deus, eu quero isso todo dia, eu quero isso todo dia. E a partir desse momento, eu comecei uma jornada com o Senhor. E foi tão engraçado que eu não tinha a menor noção do que era a igreja. Então, eu ia para os cultos, eu ouvi o louvor e ir embora na palavra, porque eu não entendia nada. Era como se estivesse passando bola de feno na minha frente, assim, eu, nossa, eu vou embora, porque o louvor me curava. Então, eu tenho uma intimidade muito grande com a adoração, porque desde o início da minha conversão, era a minha forma mais plena de estar com Deus. E aí, eu comecei para a igreja aos poucos e tal, vivi uma guerra muito intensa dentro da minha casa, por causa de religiões diferentes, né? Só que, é uma coisa que eu sempre falo, com o Espírito Santo, você não precisa ter medo. Porque eu sentia algo tão doce, uma presença tão doce, um cuidado tão grande, que eu só queria me aproximar. E aí, automaticamente, as coisas deixaram de fazer sentido. Então, por exemplo, eu tinha o costume de fumar palheiro todos os dias. Aí, de repente, eu ia acender assim, eu falava, mas parece que isso aqui não combina comigo. Então, assim, o próprio Espírito Santo, foi tirando algumas coisas de mim, né? E aí, isso aconteceu com bebida, com lugares. Aí, de repente, eu comecei a viver muitos ataques espirituais, porque dava final de semana, eu ia pregar para mendigo, porque eu me apaixonei por Jesus. Então, assim, eu não queria outra coisa. Foi muito avassalador. Eu falo que Deus, Ele me pegou numa curva, né? Porque eu estava prestes a acabar com a minha vida, de fato, com 23 anos. Então, Deus, Ele já tinha um propósito para mim. Era nítido que tudo que aconteceu até aqui foi uma permissão do Senhor, mas quando chegou no tempo, Deus me tirou daquele lugar. E eu comecei a agir como alguém que está apaixonado. Então, eu queria a presença o tempo inteiro, eu queria estar perto de Deus o tempo inteiro. Então, onde tinha culto, eu ia, onde tinha um movimento, eu ia. eu queria muito o Senhor. É louco isso, né? É muito louco. As pessoas, assim, em regra, não conseguem entender como que isso, como que o Espírito Santo é capaz de mudar toda a nossa vida, mudar todos os nossos hábitos, a nossa rotina, o nosso eu. Eu recebi muitas perguntas até recentemente, já tem um bom tempo aí que eu converti, graças a Deus. E foi dessa mesma forma. Ninguém, às vezes, as pessoas têm esse entendimento arcaico, inclusive, de pensar que quando você, que você conhece é uma religião. Só que não é. Eu não tive encontro com uma religião. Eu tive um encontro com Deus. Então, assim, a partir do momento que eu tive encontro com Deus, o Espírito Santo que ia me incomodando em determinados pontos. De repente, eu já não queria ir mais na baladinha, de repente, eu já não queria escutar mais certo tipo de música, de repente, eu já não queria beber mais da forma que eu fazia. E foi assim, aos poucos, tudo foi mudando. Mas em momento nenhum, eu explico muito isso para as pessoas. Se o meu encontro tivesse sido com a religião, esse encontro não teria sido genuíno. Esse arrependimento não teria sido genuíno. O Espírito Santo não teria entrado. E, automaticamente, as coisas não teriam mudado. Porque ninguém consegue mudar tão drasticamente algo que não seja verdadeiro. Sim. Então, as pessoas pensam, ah, você foi para a religião e eles falaram assim para você que agora você não pode mais beber, que agora você não pode mais fazer isso, que agora você não pode mais fazer aquilo. Gente, isso não funciona. Não. Não funciona. Se você foi a algum lugar no qual você não teve encontro com o Espírito Santo e no qual vão lá te dar uma lista de afazeres e não afazeres, isso não dura um ano. Não dura. Sabe por quê? Porque quando você vai pelo malefício, pela dor, ah, eu estou passando por um momento difícil, você busca a Deus. Por isso, você logo sai. Então, por que eu obedecia? Porque eu amava. Entendeu? Então, assim, eu não fiquei pelos malefícios que eu teria se eu não estivesse lá. Exemplo, ah, o medo de ir para o inferno, o medo de não ser salvo. Não era por isso, é porque eu amava Jesus, eu estava apaixonado por ele. Então, a partir desse momento, as coisas começaram a mudar muito. E eu lembro que foi sempre, eu gosto de pontuar isso, que foi sempre um processo. Existiu esse encontro com Deus, mas existiu um caminho pelo qual eu percorro até hoje e muitas coisas já foram transformadas nesse caminho. Então, era fácil para mim entregar coisas que não tinham tanto o meu coração. Como, por exemplo, ah, uma balada não era tão relevante assim para mim. Às vezes, o ídolo da pessoa não é isso, porque às vezes você fala assim, ah, porque a impureza do mundo, aí muitas vezes você acha que é ir para a festa, beber e ficar louco, mas às vezes é. É o amor ao dinheiro, é o ídolo... É a idolatria. É a idolatria. Por relacionamento. Então, muitas vezes a pessoa se acha santa por não fazer esses hábitos explícitos, mas e no seu íntimo? Então, nessa fase o que aconteceu? Para mim foi fácil mesmo parar de beber, parar de fumar, porque eu estava começando a desenvolver um relacionamento com Deus de amizade, ainda não era de paternidade. Então, eu via Deus como meu amigo. E nessa época que eu estava endividada, eu orava pedindo estratégias para Deus. Então, as pessoas subestimam muito isso também. Às vezes, algum fotógrafo ou alguma pessoa que vem pedir conselho de carreira, fala, Carol, mas eu tenho uma dívida de tanto. E eu já tentei de tudo e tal. E eu falei assim, você já pôs seu joelho no chão e exprimi uma estratégia para Deus? Para Deus colocar a pessoa certa no seu caminho, para Deus te dar as estratégias certas. Abrir portas. Abrir portas. E aí, o que aconteceu? Nessa fase, eu tinha muitas coisas para organizar na minha vida. Então, assim, o mais fácil para mim foi me livrar desses ambientes. Por quê? Como eu não me sentia amada antes, eu não sentia pertencente a nada. Então, por exemplo, se eu estava na rodinha dos sertanejos, da galera, daquela turminha de antigamente, eu me comportava igual a eles. Na faculdade, eu era outra Carol. Aqui a gente vai entrar nesse assunto de identidade agora. Então, eu não era quem eu era. Eu era o que o ambiente me pedia para ser, porque eu queria me sentir pertencente, porque me sentindo pertencente, eu me sentia amada. Então, na rodinha, naquela rodinha, naquela época, eu me comportava igual as pessoas de lá. Na faculdade, eu me vestia igual a eles, eu falava igual a eles. Então, tinham várias carões. Você era adaptável. Exatamente. A falta de identidade leva a isso, a pessoa ser adaptável. Onde você vai, o meio que você frequenta, você se parece com aquele ambiente. Exatamente. Uma forma de defesa, né? Defesa. Tem muitas pessoas, gente, isso é algo tão sério, tem pessoas jovens aí. Eu costumo falar muito para esse público que elas não vendam a sua identidade por tão pouco. Porque, às vezes, até para ser aceita, eu preciso ser aceita na minha faculdade, eu preciso ser aceita na minha escola, no meu trabalho. Ela faz coisas que ela não iria fazer no normal dela, que a essência dela não é aquilo, mas só para se enturmar com o pessoal, né? E eu lembro também, é muito bom falar desse início de conversão, porque eu buscava muito. Eu acho que se você conheceu Jesus, teve um encontro com o Senhor, essa busca é incessante, sabe? Eu fui em muitos encontros no começo, passei por muitos processos de libertação. E aí tinham muitas coisas para serem organizadas. O que acontece? Tinha a caixinha da minha vida profissional que estava bagunçada, a minha vida familiar também, a minha vida amorosa também. Então, o que foi fazendo? Eu fui indo pelas coisas que para mim eram mais fáceis. Então, eu perdi o contato com os amigos antigos e você precisa renunciar a amizades, você precisa renunciar pessoas às vezes que você ama muito e relacionamentos, amizade, lugares. Você precisa sair desses ambientes se você quiser se aprofundar com Deus. Só que o próprio Espírito Santo vai te guiando a isso e te entregando novas pessoas. Porque nessa época, foi a época que eu tive um escritório lá no estúdio da Lorena, que foi uma mentora para mim. Então, eu era discipulada por ela diariamente. Então, vendo o exemplo dela, eu comecei a ver o que tinha na Carol que eu poderia modelar ela. Então, isso foi muito importante para mim, ter esse discipulado com ela. E aí, o que acontece? Eu fui entregando tudo, menos a minha vida emocional. Não queria entregar isso para Deus. Por quê? Porque eu achava que Deus não ia resolver. Então, assim, o sonho da minha vida sempre foi ter uma família. Sempre. Mas é o que eu sempre falo, gerar um testemunho é muito difícil. Você carregar um testemunho é muito difícil, porque você tem que se submeter ao processo. E ele é muito doloroso. Então, para mim, não é que eu não tinha temor, porque hoje eu tenho muito temor. Mas, por exemplo, de 2016 até 2018, mais ou menos, dois anos que eu já era convertida, eu continuava enrolada com uma galera. Entendeu? Por quê? Porque não é porque eu não tinha temor, é porque eu achava que Deus não ia resolver. Então, assim, era literalmente ingênuo no meu coração que aquilo ali ia ser resolvido. Não ia ser resolvido, na verdade. Só que ainda assim, o sonho da minha vida era ter uma família. Mas era muito contraditório com as minhas atitudes, entendeu? E eu não conseguia sair daquele lugar. Então, foram dois anos frequentando a igreja, foram dois anos servindo na igreja, foram dois anos indo a encontros e ainda assim, sem entregar essa área da minha vida. Então, assim, muitas vezes as pessoas desistem por não se sentirem perfeitas para Deus. Enquanto Deus, ele não precisa da sua perfeição, ele precisa da sua disposição. São coisas diferentes. Então, Deus começou a quebrantar meu coração. Tem uma história aqui que eu não costumo contar a ela, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar com alguém. Eu lembro o dia específico que isso mudou na minha vida que eu optei pela castidade. Foi uma bifurcação na minha vida. Deus, ele tentava falar comigo de diversas maneiras, só que eu, por literalmente acreditar que não iria dar certo, eu não escutava. Eu achava que as pessoas estavam, quando viram me entregar palavras de casamento, eu pensava assim, não, essa pessoa está na carne, sabe? Então, o que aconteceu no dia? Eu conheci uma pessoa por um aplicativo de relacionamento, e aí eu saí com ele para um bar e tal, e eu vi que ele estava incomodado, olhando para os lados assim, e eu, gente, está muito esquisito aqui esse negócio. E aí, em todo o tempo, o Espírito Santo falava assim para mim, vamos embora? Não era assim, vai embora. Não era. Não estava mandando a Carol sair de lá, estava falando assim, vamos embora? Vamos embora? e eu não estava entendendo, ou seja, ele não ia embora. O que eu fizesse ali, o Espírito Santo ia estar comigo, ele ia me constranger, entendeu? Então, o que eu escolhesse fazer naquela noite, o Espírito Santo ia estar ali, entendeu? Me incomodando. E eu não fui embora, a gente parou num lugar lá, atrás dos condomínios fechados assim, aconteceu o que tinha que acontecer, foi muito ruim, porque essa frase não saiu da minha cabeça, então assim, vamos embora? Então, eu nem estava lá, acho que foi a pior experiência da minha vida, foi estar lá naquele dia com aquela pessoa. E aí, na hora de ir embora, ele pediu um Uber pra mim, e ele abriu o porta-luva, e pegou a aliança dele. Nossa. E colocou no dedo, e falou pra não ligar pra ele, que ele era casado, e eu não sabia, então assim, o que o inimigo soprou na minha cabeça? Você, além de não casar, você vai destruir a família dos outros. Então assim, qual que é o papel do acusador, né? E naquele dia, eu voltei pra casa, essa história, eu sei que ela é muito pesada, mas ela é um testemunho, né? Eu voltei pra casa, e eu falo que foi nesse dia que eu aceitei Jesus, porque dois anos depois, do meu primeiro encontro com Deus, eu tive esse segundo encontro com Deus, porque quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo ainda estava lá, e eu caí assim, de joelhos no chão, e nesse dia eu falei, eu te aceito, como meu Senhor, meu Salvador, eu te entrego a minha vida, e eu comecei a orar em línguas, sozinha no meu quarto, não foi nenhum dos encontros que eu fui, e desde o dia em diante, eu comecei a viver a castidade, e assim, começou um processo muito difícil, por causa de tudo que tinha acontecido na minha vida pra trás, porque o meu imaginário era muito pervertido em relação a isso, né? Porque aconteceram coisas na minha infância, abusos, etc, e isso veio comigo durante a minha vida inteira, então me livrar disso, foi um processo com Deus, e a castidade teve o seu papel ali, então muitas vezes, até casais de namorados, ou não entendem, né? Por que fazer isso antes de casar? Ou por que viver a castidade? E Deus foi muito metódico comigo em relação a isso, pra você ser curada, porque precisava existir uma mudança ali, na minha mente, em relação a isso, porque senão realmente, eu não teria a minha família. Então, de fato, todos esses anos, desde 2018 até agora, vivendo esse processo com Deus, e Deus trabalhando na minha, me mostrando a minha pureza. Então, assim, a Bíblia fala que você não pode fazer impuro aquilo que Deus tornou puro. E eu fazia isso comigo o tempo inteiro, então a todo tempo, eu queria reafirmar pra mim que eu não merecia um relacionamento porque eu era impura. E Deus vinha me falando ao contrário. Eu lembro até um dia que o Vitor Azevedo, a Luísa, minha amiga, eu tava... Foi a primeira vez que ele me conheceu, ele olhou pra mim assim, eu tinha acabado de passar por esse momento. Aí ele falou assim, Deus fala tanto no meu coração que você é pura. E naquele dia, eu acho que foi a palavra mais importante que eu recebi em todo esse processo, porque ele não me conhecia, ele não sabia nada sobre mim e tal. E ouvir aquilo ali foi muito importante, né? E, então, nessa fase, esse tema castidade, eu acho que ele é pouco explorado dentro das igrejas e, enfim, até principalmente com as mulheres solteiras, né? Porque acontece de muitas mulheres viverem problemas sexuais durante toda a sua vida e ela não ter pra quem falar isso. Então, assim, Deus, ele foi... Ele, nesse dia, existiu esse encontro, né? Existiu essa consciência da minha parte. Mas tem mulheres que a vida inteira, elas vivem isso em segredo, né? É como se fosse um segundo... Uma segunda pessoa que tem um comportamento diferente daquilo que Deus diz. E, a partir desse momento, eu comecei a me concentrar no que Deus dizia sobre a Carol. Então, como é a Carol sem isso aqui? Como é a Carol sem esse passado? E Deus começou a me purificar, assim, e me mostrar que eu era amada. Entendeu? Porque qual que era a minha válvula de escape no mundo? O sexo? Então, era como eu me sentia amada. E Deus começou a mudar isso, assim, de uma forma muito profunda mesmo. É, a gente entrando até, inclusive, no tema, né? De identidade. Durante todo esse testemunho que você contou aí da sua vida, a gente pode perceber já duas Carols, né? No primeiro, que faltava identidade, né? Que era de acordo com o ambiente que estava ali. E depois, eu costumo comentar muito sobre isso, as circunstâncias também levam as pessoas à falta de identidade, né? A deixarem a sua essência. Aquilo que ela passou, aquilo que ela enfrentou, acaba sujando o seu eu ali, e ela acaba dando voz, eu falo mesmo, ao inimigo, que é o acusador, que fica o tempo inteiro colocando coisas na sua cabeça, falando, ah, você é isso, você é aquilo, e tudo aquilo que o Senhor não falou pra você que você é, né? Sim. Então, a importância da gente realmente saber a nossa identidade em Cristo. Quem que o Senhor nos criou para ser? Qual que é a visão que o Senhor tem de nós? Porque enquanto você, Carol, estava tendo uma imagem totalmente diferente, sua, Deus estava te falando que você era pura. Deus estava te falando que você era uma filha dele, uma filha amada, e que pra ele, aos olhos dele, você era a pureza. Sim. Então, entrando um pouco nesse tema, eu queria que você falasse um pouco aí pra gente a respeito da identidade. Quão importante é a gente descobrir a identidade, né? Tanto na sua carreira, o que mudou na sua carreira profissional depois que você teve esse fortalecimento, que você realmente se descobriu? Sim. Tudo começou em em 2019, que foi quando uma agência chamada Intercâmbio Cristão, por intermédio da Lívia Bember, que é uma missionária, uma amiga minha, depois de eu já ter ido pra algumas missões, me conectado com ela, entrou em contato comigo pra me mandar junto com ela pra turma da Europa. E eu já tinha ido uma vez a trabalho, e Deus quis me dar esse presente, porque elas falaram, a gente sentiu no coração de te abençoar. E aquilo pra mim foi muito profundo, porque eu comecei a ver que eu comecei a ver Deus como pai. Porque Deus começou a fazer coisas na minha vida que só um pai faria. Sabe, coisas que só um pai faz pelo filho, assim, um pai de verdade faz pelo filho. Então, essa viagem foi uma desses presentes, né, porque eu comecei a confiar inteiramente em Deus, assim, minha vida era o Senhor e meu tempo era do Senhor e tudo era dele. E quando isso acontece na sua vida, as portas vão se abrindo de uma maneira sobrenatural. não por barganha com Deus, mas porque você tá apaixonada, porque você ama. Entendeu? Por que a gente obedece? Porque a gente ama. Entendeu? Se você obedece porque você tá achando que a vida cristã é chata e que você tem que obedecer porque o seu líder mandou, você precisa se aprofundar na intimidade com Deus, porque quando você se apaixona, é um prazer obedecer, é um prazer servir, né? Então, eu fui pra essa viagem e quando eu voltei dessa viagem, logo veio a pandemia, eu vivi um momento, um processo assim de Deus falar pra mim que eu tinha que sair de trás das câmeras, né? Que foi no início da pandemia. E eu não queria porque eu me via muito distorcida de quem eu era e eu me comparava muito também com outras mulheres e tal. E tiveram dois momentos que foram muito marcantes pra essa Carol que existe hoje, que foram outras viradas, grandes viradas de chave, assim. O primeiro deles foi quando eu já tava na Lorena, eu tinha voltado dessa viagem e aí ia ter um... Não foi antes da viagem, na verdade. Perdão, foi um pouco antes. Ia ter um Lorena Vieira recebe e ela me chamou pra falar. Só que eu falava assim, falar o quê? Como assim? Falar? Ela, não, Carol, você é muito talentosa, é pra empreendedora, você fala sobre criatividade. Lorena, os papéis se inverteram, hein? Tá vendo? Carol hoje está falando e você está devendo a vinda aqui. Sim. Lorena tem que vir aqui mesmo. E aí, era ela, ela, Ana Prata e eu. E duas mulheres, grandes mulheres aqui em Goiânia e tal. E aí, eu fiz uma foto pro Instagram. Isso aqui vai pegar no coração de muitas mulheres, eu sei, mas eu fiz uma foto pro Instagram que eu tava extremamente empoderada, assim. Eu tava... Era como se aquela ali fosse a Carol que eu enxergava, entendeu? Só que, a Lorena falou assim, ela, eu vou fazer fazer uma coisa com você que é pra você... É um exercício de percepção. Aí, ela falou assim, essa aqui é a foto que você postou no Instagram. E eu lá, a foto de baixo pra cima pra ficar mais alta, né? E tal. Ela falou assim, esse aqui é o vídeo de você falando. E no vídeo, eu tava assim, com as mãos dentro da minha perna e eu olhando pra baixo, assim. Olhando pra baixo, falando pra dentro, assim. Aí, ela falou assim, você tá distorcendo o que você acredita, né? O que você acredita ser. Então, ele tinha um sério problema de identidade, porque o seu imaginário, ele cria coisas sobre como você gostaria de ser. E eu sempre falo isso pras pessoas, você tem o direito de se parecer com aquilo que você imagina. Então, se você imagina que você é uma pessoa mais inteligente, mais forte, mais magra, mais bonita, mais expressiva, que era o que eu imaginava de mim, eu tinha o direito de me parecer com aquilo. Só que a realidade era mascarada, porque eu usava de artifícios da internet pra, na internet, parecer uma coisa, mas na realidade eu era outra. Então, ali existia um impostor. Eu não falo nem que é síndrome do impostor. Eu falo, existia um impostor. Porque qual que é a diferença do impostor? O impostor é o que faz você, literalmente, não ser o que Deus falou pra você ser. Então, você se sente sempre uma fraude, porque você sabe que você não é aquilo. Só que, quando você olha pra perspectiva cristã, você se sente amado. E quando você se sente amado, a sua identidade começa a aparecer, porque você aceita os processos com Deus. Então, depois que eu tive esse baque, eu comecei a ver que eu realmente não era aquela Carol que eu fingia ser pras pessoas. E você precisa ser honesto com você, entendeu? Assim, olha, eu tô aqui aparecendo desse jeito, falando com essas palavras, eu tô me comportando assim nos lugares, mas lá no meu íntimo eu sei que eu não sou assim. Entendeu? Então, aquilo ali foi um loop muito grande. E quando eu voltei da Inglaterra, que estourou a pandemia, eu conheci o meu sócio, que é o Yuri, e ele falou pra gente lançar o curso online. E eu, assim, o fantasma veio. Por quê? Porque eu já era a Carol muito grande, muito conhecida, muito segura, muito bem sucedida na carreira dela, né? Não era rica, mas eu vivia muito bem com a fotografia, mas eu não tinha a prosperidade financeira que eu tenho hoje. Mas na época eu já tinha uma condição legal, né? E aí, a gente nunca imagina o que Deus pode fazer na vida da gente, mas quando você se submete ao processo, Deus começa a fazer coisas extraordinárias. E essa é a minha indignação, se tornou a minha indignação. Uma pessoa que ela não acessa a identidade dela, como assim, ela vai morrer sem saber quem ela era de verdade? Assim, é a minha indignação, cara. Como que você vai morrer sem descobrir quem você é de verdade, sem fluir no seu propósito, sem... Não sei se o seu propósito é dar um curso, fazer um podcast, ser um pregador, ser um missionário, não sei, mas você precisa descobrir, entendeu? Então, eu achava que era só por meio da fotografia fotografando e Deus já tinha esse plano na minha vida. Então, quando eu voltei, eu lembro que eu fui, que eu ia gravar e a gente foi gravar a primeira vez. Meu sócio conta essa história mais engraçada que eu, porque ele tinha, ele fala que ele tinha 36 reais no crédito. Era todo o dinheiro que ele tinha e ele tinha comprado o curso do Érico Rocha lá, né? A fórmula de lançamento e é caro esse curso, né? Na verdade, eu acho que até a mãe dele que pagou pra ele e ele precisava fazer acontecer. E aí ele... Valeu o curso, né? Investimento, mãe. Exatamente. E aí eu lembro que ele falou, ele viu, ele queria me lançar porque ele viu um potencial e aí a gente começou a gravar, tinha um softbox desse só que tava na minha frente, assim, e ele falou, ele me deu um script e tal e eu não saía nada. Ficou cinco horas. Foram cinco horas sem parar. Foram cinco horas sem parar, eu sem conseguir falar nada. Aí teve uma hora que ele ficou tão nervoso que já tava... Era o script, né? Que ele falou assim, conta a sua história. Tipo assim, então conta a sua história. Esquece o script. O que tá te travando é o script. Esquece. Conta a sua história. E eu fui falar e as palavras não saíam porque na minha mente só ficava assim, você é uma mentirosa, você é uma fraude, você não viveu isso, você não é essa pessoa, você... E acusação, acusação. Aí foi quando... Os 36 reais é engraçado porque eu falei pra ele que se ele comprasse pro Burger King, eu ia gravar. Cedo fez ele investir mais os 36 reais. Aí ele comprou, ele fala que morre de raiva desse Burger King até hoje porque eu terminei o hambúrguer e falei, então eu vou pra casa e depois eu vejo se eu gravo lá em casa e assim, eu já tinha ciência na minha cabeça que eu ia desistir. Eu não ia continuar fazendo aquilo. Definitivamente. Eu tinha uma reserva, eu tinha voltado da Europa com uma reserva legal e foi na época que as libras estavam super caras, então eu ia me dar bem. Eu ia ficar uns dois anos de boa. Se tivesse pandemia dois anos, eu ia pagar minhas contas em paz. Só que eu bem egoísta, pensando só em mim e sem coragem de enfrentar quem era a Carol na frente das lentes. Não por trás, mas na frente. Essa foi a estratégia que Deus teve comigo. Eu não sei o que ele vai fazer na vida de quem está ouvindo, mas quando ele te chamar não faça como o Jonas, porque eu fiz. Deus falando pra ele ir e ele saindo correndo, indo ao contrário do chamado. E aí eu fui embora nesse dia e eu falei assim, eu mandei uma mensagem pra ele. Ele jurou que eu ia gravar em casa. Aí eu mandei uma mensagem pra ele falando que eu não queria mais. E aí ele ficou... Pediu os 36 reais de volta. Não pediu. Porque quando Deus dá uma visão pra alguém que está do seu lado, a gente precisa muito valorizar as pessoas que investem em nós, assim, em todos os âmbitos da vida. Às vezes, tem uma pessoa que está desacreditada do seu lado. É igual o que eu falei sobre interseção. E se Deus te der uma visão sobre aquela pessoa, seja um casamento que ainda não foi restaurado, seja um talento que ainda está escondido, seja em qualquer área da sua vida, se Deus te der uma visão sobre alguém, não seja negligente. E o Yuri não foi. Então, ele já tinha uma visão sobre o que Deus faria. Então, a resposta dele foi, Carol, eu pensei aqui, eu quero saber exatamente o que está acontecendo. Quanto tempo você precisa pra você conseguir gravar? Então, não foi o caso dele falar assim, não, então beleza, eu já estava acostumada com o abandono. Principalmente masculino. Então, assim, eu pensava, ah, essa pessoa aqui, ah, não, já sei, ele vai falar que não quer mais, está tudo certo. Só que não, ele falou, ele falou, o contrário, ele foi um verdadeiro cristão naquele dia, né, independente das motivações do coração dele, que eu nem sei quais foram de fato, mas eu sei o que Deus falou comigo. Então, aí ele falou assim, por que você não quer gravar? E eu estava muito acima do peso, né, nessa época. É muito bom eu ser, não ser tão lúdica com as coisas, eu acho que a gente tem que dar o nome certo pras coisas. Então, assim, eu estava acima do peso, eu estava travando muito por causa disso, porque eu sabia que na internet eu era uma coisa, eu falava que eu era segura, meu trabalho era seguro, mas eu me escondia atrás do talento, não era a Carol de verdade. E Deus estava querendo trazer essa Carol para fora. Só que tinha inseguranças que precisavam ser tratadas naturalmente, não é sobrenaturalmente, eu não vou acordar um dia magra, porque Deus, porque eu falei para Deus que eu queria emagrecer para melhorar. Eu precisava gravar um curso. É, não, não tinha como isso. E foi tão doido, porque ele falou assim, então me dá três meses. E aí eu me comprometi, eu lembro que tinha uma personal que estava dando aula dentro da casa dela, na garagem, era uma aluna por vez e tal, bem no meio da pandemia mesmo. E aí eu ia fazer esse exercício com ela e foram três meses. E assim, eu consegui dar o emagrecido e tal. E aí uma coisa que me incomodava muito era o meu sorriso, porque o meu dente era muito torto, assim, eu me sentia muito patinho feio, né? Então assim, quando eu gravava, eu olhava, eu queria desmaiar. Eu não conseguia ver nenhum vídeo meu. E hoje em dia eu pego assim, eu falo, nossa, olha aí que top. Olha que sorriso. O que aconteceu nessa época? Foi quando a Raíssa, minha dentista, a doutora Raíssa de Lourenço, ela falou assim, que estava construindo um consultório novo e era óbvio que era um projeto grande e foi no meio da pandemia, enfim, e queria que eu fizesse umas fotos. Aí eu fui lá e eu ia pedir pra ela pra trocar por clareamento, porque eu não queria gastar a minha reserva. E aí ela falou assim, não, vamos fazer o planejamento de lente de contato. Aí eu lembro que eu falei que só Deus cuida como um pai, parece que eu sou nesse testemunho que ele é legal. Aí eu, não, Raíssa, tá doida? Nem se eu quisesse fazer permuta, não ia dar, porque é caro, né? Então assim, não é um serviço barato e eu também não quero, não gosto desse negócio de permuta, enfim, é o seu trabalho. Aí ela, não, vamos só fazer o planejamento, quando você quiser, você faz. E aí assim, no outro dia de manhã, ela me mandou uma mensagem falando assim, Carol, Deus falou pra eu te abençoar. E ela falou assim, e eu achei que eu tava ficando tão doida, porque ela falou que ela não fazia isso pra ninguém, só quando Deus tocava o coração dela mesmo. E aí ela falou assim, olha, meu marido é turco. E aí eu falei assim, amarrado, né? Ela falou assim, se for pra eu te abençoar, Deus vai falar com o Caleb. E aí parece que Deus deu um sonho pra ele, que ela fazia alguma coisa por mim. Parece que eu sonhei que você ajudava aquela amiga sua fotógrafa. Uau! Olha isso. Aí eu lembrei dessa palavra, que Deus cuidaria de mim como só um pai cuidaria. Então assim, as coisas foram sendo restauradas. E aí foi quando eu gravei o primeiro curso. E aí era engraçado, porque o meu sócio ia lá na... Eu gravei as primeiras aulas, foi muito ruim ainda. Eu lembro que um dia ele ficou, às vezes a galera vê a gente grande hoje, que a gente tá crescendo muito e não pensa o que a gente passou no começo, né? Igual te contei dos quatro episódios. Sim. E aí o que aconteceu? Era num sábado à noite e ele ficou... A gente não tinha teleprompter, nada, nada. A gente tinha só a minha câmera, que era o que eu tinha. Eu gravava ainda com áudio do celular, né? E aí eu tava muito nervosa e ele ficou lá, tipo assim, pelo menos umas quatro ou cinco horas pra gravar comigo. Tira uma cama do meu quarto pra gravar, enfim. Aí o teleprompter era ele segurando, tipo assim, umas quatro horas segurando um celularzinho assim, na minha frente pra eu poder ler o texto, né? Porque eu não conseguia falar, assim, se fosse quando a Carol começou eu tava assim, travada lendo um teleprompter. E foi assim, só que quando ele foi embora eu apaguei tudo, assim, e era pra lançar segunda-feira. Isso era sábado. Nossa! Eu apaguei tudo porque eu sabia que eu não tava confiante. Aí eu chamei uns amigos meus do audiovisual pra fazer e pedi um prazo pra eu poder pagar eles e tal. E aí a gente lançou, a gente lançou... Quando o Yuri, ele me ligou um dia antes do lançamento. E assim, todo mundo sabe que esse negócio é seis em sete, tipo, seis dígitos em sete dias de carrinho aberto. Você tem que ficar produzindo conteúdo. É uma loucura, né? Só que no dia que o Yuri foi, ele me ligou e ele falou assim, eu preciso que você organize o conteúdo pra uma semana porque a gente vai ficar sete dias com o carrinho aberto. Eu tenho, assim, acho que a maior característica minha como cristal é a minha fé. Eu tenho uma fé tão inabalável que assim, tudo que eu faço, tudo que Deus me fala é proteja a sua fé. Então assim, é muito difícil eu perder tempo com a abstração. Tipo assim, ah, vou ver a vida do outro, ver o que tá dando errado na vida dele pra eu duvidar de Deus. Eu nem penso nisso. Meu negócio é me aproximar mais de Deus pra minha fé aumentar mais e colocar minha fé em prova também. Então, quando o Yuri foi me falar do planejamento, eu comecei a rir. Mas não era rir da cara dele, é porque eu tava sentindo uma unção muito grande do Espírito Santo e eu falando assim, Yuri, não vai precisar produzir conteúdo. Porque eu tinha convicção que a gente ia fechar o carrinho no mesmo dia e a gente ia fazer os sete dígitos no mesmo dia. Aí o Yuri, não, Carol, eu também sou cristão. Eu também acredito em Deus. Mas eu preciso que você produza conteúdo uma semana. Porque ele falou assim, olha, a gente investiu dois mil reais em tráfego, não vai voltar. Não é estatístico. Aí eu, Yuri, a minha vida não é estatística, a minha vida é fé. Eu falei, a gente vai vender no mesmo dia. Aí ele, não, Carol, no máximo que a gente vai conseguir vender pela estatística, porque ele é bem planilha, né? Planilha, números, tudo dentro da caixa. E o máximo que a gente vai conseguir fazer é 50 mil reais. Mas assim, você tem que contar muito com a sorte. Falei, não, Yuri, deixa eu te falar. A gente vai fechar o carrinho amanhã com os 100 mil reais. Aí ele, assim, não tem condição, você me fala. Mas Deus já tinha me dado essa convicção. E Deus fala muito comigo por sonho. E eu tinha sonhado isso. Desde o dia que eu paguei minha dívida, Deus falou pra mim que nunca mais eu ia passar por necessidade financeira. porque eu tinha entendido. Então, o meu coração ele saiu completamente do dinheiro. Hoje eu vejo assim o dinheiro como uma... Deus já me mostra assim o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro pra expandir o reino. Isso é muito bom. Então, acho que Deus, ele percebeu essa forma genuína de eu encarar o próprio dinheiro, entendeu? Então, o que aconteceu nesse dia? Eu falei pra ele que eu não ia fazer o conteúdo e realmente eu não ia porque eu já tava exausta porque lançamento é uma coisa que te esgota. E aí, isso foi a noite, né? E eu lá, fazendo um distorço, falando, olha, abre amanhã, seis horas e tal. E aí, o que aconteceu? A gente abriu o carrinho, era seis da manhã e quando deu meio-dia, a gente já tinha vendido sessenta mil. Uau! Aí, quando deu vinte, quando deu vinte e três e meia, mais ou menos, a gente tinha vendido cento e cinco mil. Então, assim, não é pelo dinheiro, mas é porque Deus tinha me falado. E quando Deus te der uma palavra, você tem que ter uma convicção inabalável. Independente se, estatisticamente, aquilo ali não vai funcionar. Só que quando Deus tem uma palavra na sua vida, Ele que é fiel pra cumprir. O que que é sete dígitos pra Deus? Sabe? O que que é isso pro Senhor? Nada. Então, desde então, Deus vem trabalhado isso em mim, porque a partir do momento que eu me expus, qual que é o maior medo do impostor, né? que tem dentro de cada um de nós, é ser exposto. Qual que é o maior medo de um mentiroso? É a mentira dele ser descoberta. E o impostor é a mesma coisa. E eu tinha medo de trazer as coisas pra luz. E Deus falou isso pra mim, que a minha identidade, ela só ia ser revelada quando eu me expusesse à luz. Então, quem que eu sou? Quem que eu era, de fato, naquela época? Realmente desorganizada. Quem que eu era? Eu era enrolada. Quem que eu era? Eu era preguiçosa. Quem que eu era? Eu era, muitas vezes, mentirosa. Entendeu? Com coisas pequenas. Então, Deus queria curar isso. Então, muitas vezes, as pessoas não têm coragem de trazer o impostor. Por que você se sente uma fraude? Porque, de fato, às vezes, você é mesmo. Você finge que é uma coisa que você não é. E eu fazia muito isso. E Deus falava pra mim, assim, não como um julgador, mas ele era um amigo que falava assim, minha filha, ele me chamava pelo nome, assim, filha, vem pra luz. E foi muito simbólico aquela luz na minha cara aquele dia, porque realmente Deus estava colocando luz sobre alguns defeitos meus que eu precisava ser lapidada. Então, assim, muitas vezes, você tem que dar o nome certo às coisas que você está, porque isso é só uma capa. Então, assim, eu estou soberbo, eu estou egocêntrico, eu estou mentiroso, eu estou traidor, eu estou covarde. E quando você traz isso pra luz, as verdades de Deus entram muito fortemente no seu coração. E Deus começa, você é amada, você é capaz. Eu sou contigo. Então, eu comecei a ter uma convicção muito forte de, cara, eu sou imbatível com o Senhor. Então, assim, eu nunca mais deixei o inimigo trazer essa cortina de fumaça em relação à minha identidade, porque os meus defeitos, eles não poderiam me definir, mas Deus queria curar aquilo. Então, Deus queria que a Carol, a fama da Carol enrolada fosse substituída por uma Carol comprometida. Então, cara, como Deus honrou a minha postura é algo sobrenatural. Porque realmente as pessoas olham, as pessoas que me descredibilizaram, e às vezes por motivos legítimos, porque às vezes você se vitimiza por, ah, porque a pessoa não acredita em mim. Mas é claro que não acredita, você só chega atrasado, você acorda tarde, você não faz o que tem que ser feito. Então, obviamente que as pessoas vão te descredibilizar. E eu senti que eu não tinha o apoio das pessoas. Mas realmente, quando eu trouxe pra luz e eu cheguei diante de Deus, porque você não precisa passar pelo que eu passei, de ter sido exposto pra uma galera, entendeu? Pra Deus fazer algo na sua vida. Mas você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu sou uma traidora, eu sou um mentiroso, eu sou inseguro. Então assim, eu tô fingindo que eu sei fazer isso e eu não sei. Eu tô me escondendo atrás dos meus talentos. Então, me dá uma estratégia. É intimidade, entendeu? E foi isso que fez a Carol acontecer. Entendeu? A Carol que Deus via. E um outro momento muito significativo também, que foi bem no meio da pandemia, da pandemia mexeu muito comigo espiritualmente, falando. Foi a época que eu me vi mais forte de todas e eu acho que a minha resiliência, a minha persistência, mesmo não estando como eu gostaria, porque as pessoas não fazem pelo perfeccionismo, né? E eu sempre troco o perfeccionismo por excelência. Por quê? Gênesis, né? E Deus viu que era bom, tinha hora pra parar. Então você tem que olhar pro que você tá fazendo e falar assim, isso aqui tá bom. Então assim, amanhã eu posso melhorar mais um pouco, mas isso aqui tá bom. E eu sempre aprendi a reconhecer a excelência, é um princípio. Quando você troca o perfeccionismo pela excelência, as coisas começam a fluir. Então eu reconheço essa característica em mim, que é a persistência, mesmo no meio do caos. Então, quando eu vivi esse momento, eu tive uma... Veio a pandemia, aí veio toda aquela situação, daquelas lives que tinham e tal, e aí todo mundo ficou vulnerável, emocionalmente carente, e foi uma loucura. E nessa época, um ex-namorado falou comigo, e eu comecei a dar corda lá, sem precisar dar, e aí ele falou que queria me ver, e aí eu já não queria ver ele, eu queria só suprir aquilo ali, e eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Porque aí a consciência veio na minha cabeça, então assim, você não tá imune. Por isso que fala, aquele que está de pé cuide pra não cair, porque assim, você não pode confiar muito na sua carne, de jeito nenhum. E aí, quando ele percebeu que eu tava deixando ele sem resposta, eu já sabia que ele ia lá em casa, então eu já esperei do lado de fora, porque eu tinha certeza, já conhecia. E realmente ele foi e tal, e foi uma chance que Deus me deu de pôr um ponto final em uma situação que ainda tava em aberto na minha vida, porque eu sempre fazia isso. Então, quando eu entrei dentro do carro dele, e ele falou assim, eu tava com muito medo, pra te falar a verdade, porque eu nunca sei a reação das pessoas, e aí, quando ele falou assim, você não me ama mais? Eu queria mentir, porque eu tava com medo. Eu fui assim, eu amo, eu amo. Mas eu não amava. E o Espírito Santo falou pra mim, a verdade, foi mais uma vez que Deus expôs o meu coração. E aí, eu falei, independente da consequência, eu vou falar, eu falei assim, olha, não, eu me perdoa, eu fiz isso porque eu fui covarde mesmo. Então, assim, a capacidade de você ser verdadeiro, eu fiz isso por covardia, eu fiz isso por carência, eu fiz isso porque isso, 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 e eu não quero você, eu acho que a gente não tem nada a ver e tal. E aí, depois desse dia aconteceu que eu cheguei em casa, depois desse, foi muito engraçado porque eu cheguei, eu perdi as forças da minha perna, assim, eu caí com a cara, literalmente, até minha testa ficou marcada, assim, porque eu perdi a força das minhas pernas, eu caí de cabeça no chão, assim, e eu comecei a ter uma visão. Deus começou a me mostrar quem eu era, quem eu era, como ele me via. Então, eu via eu andando num palco e muitas luzes acendendo na plateia. Quanto mais eu falava, mais luzes iam acendendo na plateia. E eu sentia segurança, porque nessa época eu ainda era muito segura com a minha aparência, com o meu corpo, com tudo, né, por ver tudo muito distorcido da realidade também, porque eu exagerava. Mas, eu comecei a ver, me ver como Deus me via, até o jeito de vestir, que é basicamente como eu me visto hoje. Então, até o jeito de vestir, de falar, de me posicionar, e aí, eu comecei a sentir a segurança daquela Carol. Deus deixou, por um momento, eu senti como eu era se eu me transformasse. E a partir daquele dia, eu comecei a perseguir essa Carol, e fazer tudo que tinha que ser feito pra eu encontrar essa Carol. E foi quando eu fiz um voto com Deus. Assim, eu fiz um voto de um ano, e a Bíblia é muito clara, né, se você fizer um voto, você cumpra ele. Por isso que eu não tinha coragem de fazer antes, então eu fiz um voto de não me relacionar com ninguém, de não conversar com ninguém, de não dar moral pra homem nenhum. Então, eu vivi um relacionamento intenso com Deus nesse um ano que eu fiz um voto. Então, assim, se um homem me seguia, eu bloqueava ele na hora, assim, eu comecei a fechar todas as brechas. E nesse tempo, Deus começou a trazer a Carol pra fora. Por quê? Não tinha mais distração. Entendeu? Então, assim, esse ano, de 2023, basicamente, é um ano que Deus ainda trabalha muito essa questão da minha fé em relação à minha família. Porque eu sei que ela existe no mundo espiritual, né, e eu já entendi em Deus que é literalmente uma quebra geracional de algo que se repetiu muitas vezes. Então, Deus vai usar a minha família, se eu acho que hoje o meu nome tá grande, que o meu legado é grande com os fotógrafos, porque eu sei que Deus me usa pra falar com eles e outra pessoa não seria, entendeu? Assim, Deus, a ferramenta é a fotografia. Eu falo de fotografia, eu entrego o conteúdo do curso, é sobre fotografia, até você aprende a mexer na câmera, aprende a editar, aprende a dirigir, aprende a fazer marketing, branding, se posicionar. Só que eu tenho os momentos de mentoria ao vivo com eles que é onde eu falo de Deus. Então, eu tenho a oportunidade. Eu já ganhei muitas almas pro Senhor na fotografia com os fotógrafos através dos cursos, que é muito escalável. Só que, se Deus, o que eu sempre trago pra minha mente hoje, porque essa ainda não é uma questão 100% resolvida, sendo bem vulnerável aqui, dessa questão de fé mesmo na minha família. mas quando eu tô bem descrente, sabe, quando eu tô bem desacreditada, eu falo assim, eu acho que eu sou cê de batalho. Eu acho que eu não vou casar. Aí, Deus me lembra, a coisa mais importante pra mim é uma família na Terra. Se eu fiz tudo isso na sua vida, nas outras áreas, se a graça superar a bunda na minha vida de uma forma que eu não consigo controlar em todas as outras áreas, eu acho mesmo que Deus vai esquecer da minha família? Será mesmo que Deus não está olhando pra isso? Será mesmo que não vale a pena suportar mais um pouco o processo? Entendeu? Então, eu comecei a ter uma consciência disso através dessa exposição mesmo. E agora, eu tô vivendo essa fase de expor quais são os sentimentos, porque o casamento foi um ídolo por muitos anos no meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor não me entregou o marido até hoje que é pra eu não estragar o casamento. Entendeu? Porque eu estragaria. Porque na minha cabeça casamento era uma família feliz. Inclusive, aquela conversa que a gente teve uma família feliz do Instagram era aquela coisa do Instagramável, né? E quando a gente teve aquela primeira conversa sobre isso, Deus abriu muito a minha mente. Foi um primeiro baque que eu tive em relação ao que era uma família. Então, Deus trabalha isso comigo até hoje. E Deus tá me mostrando o que é um casamento. Então, a aliança que eu vou fazer com alguém é uma aliança espiritual. Não é uma aliança aqui na Terra, porque Deus já falou que a minha vida não é estatística. Entendeu? E principalmente, tudo que eu colo... Eu tenho uma consciência muito grande, Carol, e eu acho que a gente tem que tomar posse das palavras que Deus fala com a ousadia mesmo. Sabe? Eu tenho certeza que o que eu tocar prospera. Qualquer coisa. Enquanto os meus olhos estiverem fixos em Deus. Enquanto eu estiver com o Senhor, não tem como a minha vida dar errado. Não tem como. É uma convicção que eu tenho muito forte no meu coração e o que gera temor no meu coração também. Eu não consigo viver sem esse direcionamento, sem essa presença. Então, o que precisa ser feito para que as brechas sejam fechadas? Entendeu? Eu não quero estragar o legado que Deus tem na minha vida. Então, eu me submeto ao processo. E através de quanto mais eu exponho à luz as minhas fraquezas, as minhas negligências, as minhas covardias diante do Senhor, mais ele tem liberdade para trabalhar nisso. Um ponto muito importante é que nós precisamos entender que o relacionamento com Deus, ele simplesmente não entra na sua vida, ele transforma a sua vida, transforma a sua identidade, transforma o seu eu e tudo que está ao seu redor e a partir daquele momento, pronto. Acabou. Estamos prontos. assim como você falou, é uma constante evolução, é um constante relacionamento com o Senhor. Todos os dias ele vai mudar algo, todos os dias ele vai trazer algo novo para o seu coração. Então, a gente não pode simplesmente ah, Deus fez isso na minha vida, eu falo muito até mesmo na questão da minha família. Deus me deu uma nova família, uma família restaurada, Deus fez um milagre na minha vida, mas ele simplesmente não só operou esse milagre e agora eu posso continuar vivendo da maneira que eu quiser porque ele já fez o milagre. Não, gente, todos os dias a gente tem que continuar ali, regando o amor de Deus nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. É algo que todos os dias o Senhor, quando a gente acorda, a gente fala, não, eu tenho que ter o meu momento com Deus, eu tenho que ter o meu tempo de qualidade com o Senhor e continuar, porque se a gente para de enxergar o que o Senhor tem para a gente, é onde a gente cai. É onde a gente acaba voltando, é onde a gente acaba perdendo a nossa característica principal, a gente acaba perdendo a nossa identidade. E outro ponto que eu quero comentar rapidamente, que a gente já está indo para o fim aqui, é que todo mundo que eu entrevisto aqui, que eu converso, cada um tem a sua profissão. Você é fotógrafa, já entrevistei médicos, pessoas que trabalham com marketing, advogados, e eu acho tão interessante ver isso, que às vezes as pessoas pensam assim, é igual você pensava antes, ah, o meu talento, o que Deus me deu foi a fotografia, foi o dom de fotografar, pessoas registrar momentos e tudo. Mas eu sempre, eu observo, através de conversar, de escutar testemunhos de pessoas, que a profissão, ela é só uma vírgula daquilo que Deus vai fazer na sua vida, é só uma ferramenta que Deus utiliza. Se você é um médico, Deus vai utilizar da ferramenta, que é da medicina, para que você fale a palavra dele através da sua profissão. Em qual modo isso é particular, né, Deus vai usar cada um de uma maneira. E eu acho isso lindo de ver, igual no caso da Carol, porque muitas pessoas pensam assim, ah, na minha profissão, o que eu posso fazer para o reino? Você pode fazer tudo, porque tudo é para Deus e tudo é por Deus. Então, na sua profissão, que você está, seja na fotografia, igual a Carol, olha como a vida dela transformou. E automaticamente, você transformou a sua vida e a vida de várias outras pessoas ao seu redor. Quantos alunos de fotografia hoje, você não conseguiu terem a sua identidade restaurada, a sua identidade restabelecida por escutar o seu testemunho, por escutar aquilo que você tem a ensinar, aquilo que você tem a falar sobre Deus. Então, e foi através da sua profissão. Então, é muito lindo ver que Deus pode agir em todas as áreas. Você pode trabalhar, você pode ser um advogado. Eu, eu era advogada apenas, gente. Então, e hoje, eu estou aqui nesse podcast. É a gente se permitir, realmente, com que Deus use. Fala, Senhor, eis-me aqui, estou pronta para fazer aquilo que o Senhor tem na minha vida. E deixa Ele te usar na sua área. Deixa Ele te usar onde você trabalha, você vai alcançar vidas, você vai alcançar pessoas onde a gente menos espera. Sempre tem uma pessoa precisando escutar algo, tem uma pessoa precisando de uma ajuda, de um conselho. E, às vezes, você foi enviada não para fazer o seu profissional, mas para você fazer o seu espiritual ali com aquela pessoa. Sim. E é muito engraçado isso, porque as pessoas perguntam muito, né? Se perdem muito nisso. Qual que é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? E eu sempre falo uma coisa muito especial, que Deus colocou no meu coração, que é o propósito, ele nunca é individual. E o propósito, ele nunca é sobre você. Então, enquanto você estiver focado em qual o seu propósito, você não vai viver o seu propósito. Por quê? Porque todo mundo tem um propósito em comum, que é um propósito parecido com uma pessoa chamada Jesus Cristo, que é servir. Então, toda vez que você estiver em dúvida sobre qual o seu propósito, você lembra que seu propósito é servir. Servir como? com a ferramenta que você tem hoje. Então, seja a fotografia, seja a advocacia, seja o podcast, seja o que for. Onde você está inserido, existe, literalmente, um propósito acontecendo. O propósito acontece enquanto você caminha. Se você for pensar isso biblicamente, Abraão começou a viver o propósito dele a partir do momento que ele pisou o pé dele por fora da terra. E ele não sabia. Deus tinha dado uma missão pra ele. Mas Deus não falou, olha, o seu propósito é isso, 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 isso. Você vai fazer isso, isso, isso. Porque muitas vezes a gente até desiste. Se a gente enxergar o que Deus vê antes do tempo, a gente desiste. Porque a gente não se sente capaz. E quando você falou assim, às vezes tem alguém precisando de uma palavra, muitas vezes as pessoas não dão porque elas não se sentem limpas ou purificadas o suficiente. E isso é muito errôneo. Porque mesmo que você não esteja vivendo a sua melhor fase com Deus, você precisa entender que é o Espírito Santo que te dá as palavras. Porque, acho que é Mateus 10 que fala não se preocupe com o que falar porque eu vou te dar as palavras. Então, assim, o propósito, ele acontece o tempo todo. Enquanto você estiver servindo as pessoas, você está no propósito. Então, eu acredito muito nisso. toda vez que você pensar que o seu propósito é individual, que é para você se sentir bem, é o seu ego que está falando. Está no caminho errado. Está no caminho errado. Exatamente. É isso aí, pessoal. Bom, chegou o fim do nosso episódio. Eu e a Carol ainda tínhamos tantas coisas para falar. Acho que a Carol vai ter que dar uma chance para a gente voltar novamente para a gente conversar mais sobre isso. Mas eu quero muito agradecer você aí de casa que nos acompanhou, que está nos escutando. Se esse episódio fez sentido na sua vida, eu quero pedir para que você possa compartilhar com mais pessoas para que vidas sejam alcançadas e sejam abençoadas através desse conhecimento, desse testemunho. Quero pedir para vocês seguirem a Carol também, porque o conteúdo dela é incrível, gente. Não é só para fotógrafos, o que ela tem falado sobre identidade, sobre Jesus. Tem sido algo que tem enchido o coração de todas as pessoas. Então, eu quero fazer esse convite para vocês irem lá ver um pouquinho mais. E eu quero muito agradecer que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que você continue, que você não pare, que você cresça cada dia mais e que Jesus esteja sempre ao seu lado, o Espírito Santo esteja te acompanhando. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. As portas estão sempre abertas para você voltar. Eu volto mesmo, gente. Tem um cafezinho bom aqui. É, tá vendo? Bom, pessoal, é isso. Obrigadão. Até a próxima. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.